Ai, calica, pisoca vai subir o pipão Será que o homem vai cortar? Será, família? É o seguinte Pegou o durex? Rapaziada, é o seguinte Pipão que eu resgatei aqui, certo? Ó, tá um pouco rasgado aqui, a gente vai tá colando Mas, mano, chegou o grande dia da gente tá colocando ele no alto, mano Olha o tanto de rabiola que tem aqui, família Pega aí, Pio Tá, rabiola Aqui, ó Mano, muita rabiola, família Turou? Olha isso A rabiola ainda tá aqui, meu irmão Tá emburrada aqui, ó Será? Tá, bem, ó, tanta Muita rabiola Muita rabiola Rapaziada, então ó, meta de 50 mil likezão, certo? A gente vai tá subindo pipa aqui da laje Vai tá muito da hora, vai ter muito conteúdo bacana pra vocês Então se inscreve no canal que a gente tá rumo a um milhão Um milhão, família, achou? É branco Então ó, deixa o likezão também que a gente tá gravando bastante conteúdo pra vocês Então se vocês deixarem um like, vocês estão ajudando a gente a gravar mais vídeo pra vocês Então ativa as notificações aí pra vocês não perderem nenhum conteúdo Passa lá no meu Instagram que é Pesoca The Line Lá eu posto vários conteúdos pra vocês todos os dias Beleza, rapaziada? E ativa as notificações pra vocês não perderem nenhum conteúdo Tudo certo, se já comenta aí quantos pipas você acha que eu vou cortar com esse aqui Entendeu? Não sei Ei, vem do pai Tô ansioso Olha o Junho já laçando lá, família Vai acompanhando, hein Tá com linha boa aí, Junho? Ô, gente, tem de cubarão, pô Tô louco Cubarão, metei minha, Gabriel Pode tirar que eu vou metei minha ainda Meu Deus do céu De quem é, um pato? É do Luan É? É do Luan Tá vendo, Junho Ó, família A gente não vai laçar agora Na mão, hein Ó o peixinho, ó Pegou na linha dele Pegou não, pegou não Pegou não, pegou não Cortou não Cortou não, filho Nem pegou na linha Escapou, mano Manda linha, manda linha Ah, ele tá ali na pina cazuzinho É Tu na pina cazuzinho Pegui Pegue na linha, Junho É, João Ficando na opinião Gói de laçar quando o Gui Tá com a namorinha Pegue na linha, Junho Vai, meteu o suco, louco Vai, louco Pipa, nem desce Desce, Junho A gente carregou não ia Ah, fi Tô mesmo É, gol Tô moeda pro Luan, mano Cadê o Luan? Sai fora Nem vê que ele subiu com a minha ali Cala lá Os caras lá Rapaziada Tá acabando a linha dentro de tubarão Certo, mas já tá pra chegar Umas linhas novas pra gente Então, ó Se você quiser comprar Primeiro link na descrição Pode estar comprando Nem quer de confiança Leva ali, Gabriel Pra nós Estica lá no tirante Com a gente, ó Caramba, tem um durex aqui, ó Braninha de tubarão Caraca, vem aqui o durex Um final De dente tubarão Eita, Gabriel Querem final do Gabriel Estica aí Estica Estica Levanta Tá no normal? Não tô vendo nada Você está no cinema? Tá Não tô vendo nada, Jão Não tô vendo nada Aí, agora Caramba, você tá monstro, pai Solta a biola, Jão Cara, é boa a biola, mano Já comenta a nota do Pipa já, hein Paga força já? Tá Tá, poxa Você tem um lá, Safado? Não, 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 cara Ainda mais tô lá aí, Jão Óbvio, olha lá no chão ainda, Jinho Eu tô vendo Vai lá Tá bom que você já gravou lá Sendo esses carenho Eu vou Cuidado, Jinho Jinho no cavalo Ei, tá com o dele lá Com o Rochão Me roscou Ah, mentira Ah, saiu É do Cígio E do seu irmão Tinha ali pra ver os cara Olha aí, olha o Cacá Já vai, hein O cara me roscou ali, família A Bola tá no chão ainda Ó Aí ferrou Aí é moiado Ó o Gabriel subindo um também Calma aí, Gabriel Boga era botar uma chilenha na Gabi, olha Aparece aqui É o seu que tá no alto Aparece aqui, rapidão Aí, ó, saiu, ó Olha lá, saiu É ele caindo Fica pra lá, tá Aí, Jão Vem aqui, rapidão Cê tá um monstro, hein Tá, Jão Cê é doido Olha o peixinho Já subiu ali Já tem outro Que Deus Pra cortar E os caras lá Dos prédios, hein Tá da hora, hein, família Já comenta a nota Do Pipa aí, rapaziada O cara não vai deixar Descarregar não Ali, Jão Mano, acho que nos prédios lá É muita coisa, né, Jão Então deixa descarregar Então deixa descarregar Acabando aí, Júnior Tá, acabou, ó Mano, é pra eu colocar um indonesa na raviola, Jão Você vai amarrar na roxa aqui? Hã? Amar na do pône, Jão Acabou Acabou, Rocco Vai amarra aqui ou vai te achar? Aqui, ó Amarra na linha do pône Não, vai te achar aí, né, né Não, amarra aqui Meu Deus, mano E aí, Júnior Qual a nota do Pipa? Vai, Júnior Viu, tá falando 6 6 o quê, Jão? Espera aí 1 minuto Do 9 A gente vai amarrar ali na linha, ali, ó Vai só mandar um pouco mais linhas Pra laçar Vai acompanhando aí, hein Faz um na corrente, Júnior Olha lá, família O Gabriel vai laçar agora Quero ver, hein, Gabriel Montar a linha, Gabriel Pra ir na loucura É, Jão Tem que montar a linha Aprenda Isso aqui é pra economizar o trampo Tem que economizar o trampo Ó, Gabriel Ó, Gabriel arrastando na mão Vai só bater Calma, que a gente tá ruim Tá na loucura, hein, Gabriel É, Jão Cara louco É Jão, cuidado da ponta da laje aí, Lu Corta na mão, Gabriel Tá com paulinha, Gabriel Então corta Fio 8 Fio 8 Fio 20 Toma relotado, Gabriel Vai me dar outra cena Ei, Jão Nossa, essa cidade doenda Tá feio, mano O cara te arrumou O cara não Mano, o cara não devia gostar de empinar, não Mano, não Cara Nem mexi Não deu a mexidinha, não Não Nossa senhora Ó, Gabriel lá, ó Loucão Tirante, Gabriel Para pra atirar Não, minha Para Cara ruim, mano Alô Alô Ainda falei Tirante, Jão Não Ó, meu Não pegou força ainda, Jão Meu Deus Olha que empolou ainda Vai, olha lá Subiu uma ali, família Como ele quer abraçar Tem que cortar, hein, mano Tem que cortar, hein, mano Vai, eu quero subir O aboixinho lá Subiu dali Misericórdia Pra assustar Panta Panta, ih O cara quer pegar a biola, mano Quer pegar a biola Quer montar a biola O aboixinho lá de baixo Só pra É Esse cara tava aqui, ó Olha aí, aí, ó Eu achando que era Vou botar no peixinho, Bia, ó Que peixinho? Aqui, ó Segui? É Olha lá, quero só ver, hein Ó Aí, Jinho Fala que tá zoado Pipa, fala Fala aí Fala que tá zoado Pipa, Júlio Fala Cadê, cadê? Tá, aguenteu Fala, nação, onde? Olha aqui, ó O peixinho aqui, ó O cara quer laçar com a lua Boa, boa, Patrícia Eu sei que dica eu morar Tá, pô, gente Até agora, hein Ó, ó, ó Gabriel Jogando chirente Os caras Suspendendo, suspendendo Olha aqui, Luan Cala a boca Ó, Luan Aí, atrás de você, ó Um galo aí Olha, Luan Olha, Luan Rápido Não pegou? Cai daí, ó Cai daí, ó Aí, cai atrás de você, ó Aí, menina Vai pegar, ó Já tá doidão, já, mãe Corre, Luan Ele tá logo rodando, ó Ah, meu Deus, mano O Wendel não laça com o moleque logo aí, ó Ah, meu Deus, Wendel Olha o poste ali, mano Não dá pra gravar Vai, Wendel Vai Vou pegar essa amambulação, já Vou pegar essa amambulação Bora, mano Vai, Wendel Um rally indicado, Wendel Nossa, olha na laje, lá, ó Desembolou Puxa Cara, o bicho é cagão, hein, mano Tá frio Olha o cara passa 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 Olha lá Cadê? Olha lá Olha o cara passa É, Luan Olha a nossa, Luan Olha lá, o cara Ele não tá nem aí, cuzão Olha lá, meu E o Wendel Ele cortou o menino, pai Ele tá mais rica do que eu, João Caramba, João A gente é mentira Foi, foi O cara ainda vai perder o Pipo, mano Agora, levanta ele Nem cortou Cortou, cortou, cortou Caramba, coitado o menino, hein Olha lá, ele lá atrás Cadê a lata? Olha lá, lata quebrada lá Caramba Nossa, miota Cadê? Dá pra ver a lata certinho, amor? Dá Se fosse comigo, mano Eu ia lá Pra trás do carro Eu ia estar toda paulada O cara aqui Olha lá, quebrou Inteira, mano Acho que era alguma coisinha Batida aqui na rua, João Não, amor Olha lá, já tem aquele ali Vou no verde, hein Vou no verde, hein Caramba, cuidado, moleque, agora Mostra o cabelo ali Não Mostra o cabelo Mostra o cabelo Caramba, coitado, João Tá suave, meu Tá suave Agora manda o Junior mostrar o dele, agora Não, meu tá progressivo O meu tá suave Você vai naquele ali? Esse cara tá com medo de não ser Junior, mano Vou mandar maisinho, cara Que ia pegar a rabiola ali, ó Ixi, Jean, sem fora Vou descarregar um pouquinho, família Já volto com vocês, hein Tá Rapaziada, já mandei uma linha ali embaixo, já, ó Já dá pra mandar a busca já no fim pra lá Tá, vambora Tá, mãe, eu tô igualado Tô pra lá, já, Bel? Não Eu acho que não Eu acho que tá O doido é o dele e o cara Vamos ver, então, se tô pra lá Boa, boa, Patrícia Não vai pegar na cilina Nossa Passa direto Carreta Nossa Já foi Eco Não vai parar, velho Apara, velho Tem que trazer pra nós Nós estamos sem pipa Nós estamos cansados de pipa Já passou, já Passou uma Fala do homem, filho Vai, cara Traz aqui pra tirar a tanda Elei a pareia, hein, família Eu tô trazendo, hein Vai acompanhar É como, é como, Júnior? É como, é como? Ai, cara Olha a lua Olha a lua Ele vai Ele vai tentar achar a lata Vou gravar Quebrou a lata do cara, mano Coitado O Algui tá lotado esse aqui Que eu tô trazendo, hein Vai rolando, hein, Gabriel Olha lá, patiando lá, ó Tô liso mesmo Tá escapando Não, não deixa escapar, não Não deixa escapar, não O Júnior tá dançando Aê, família Isso aqui já tá um peixe Já na lata, hein Esqueça tudo, filho Eu quero mandar a busca Lá nos predinhos, lá Só bateu na linha do homem Gente, o cara mostrando Minha chinelo, ó Os ladinhos não dá, não, Júnior Olha lá, vai patiar Só de raiva, ó E aí, e aí Olha lá, já despegaram lá embaixo Pegam aí, Deus Pegam aí, Deus Pegam aí, Deus Pegam aí Pegaram o quê, louco? Eu vou estourar, hein Olha o pipão ali, ô É Olha o pipão ali, ó Oxalão, o pipão Bora lá, pegar o pipão aqui Ó, outro peixinho ali Vou ligar pra caipipa, hein Boa, boa, Patrícia Olha lá, família Olha lá, ó Ai, Carlinhos Eu não O que que eu sei, gente Pra você tirar também, senão Tá lotado esse aí, hein Tá não, hein Torre, rola aí É, faz uma Vai fazer o quê? Enrola aí, vou pegar o pipão Tá lotado, não? Fala, Júnior Eu cortei lotado Encaria a linha, então É É que eu não tô vendo É porque não tem Não é que você não tá vendo É Já vou subir isso É sim, né Você perdeu o rodo O vento Hã? O vento tá de lado Quase que ele bateu assim na linha E a linha do Equador Passa bem em cima, assim, ó Tome, tome, tome Até ela gravar Até chegar Ó, tira Tô, nem aí Eu vou ficar só clicando Olha, ele embolou na linha, véi Ai, Carlinhos Fala, gente Não tô lotado, não, João Fala esse texto O cara apareceu pela envergação, viado Não, mas eu relei lotado, João É porque eu devo ter fatiado a linha Ah, ele relou lá Linha ali, ó Cai ali, ó Aí, ó Linha, aí Vai tirando já, ó Fiquei, rapaziada Chilena Nossa, tem borrachada Puxando a rabiola aí, puxando a rabiola É, minha, minha Borrachada? Pretou na linha Parece um pedaço Hum, já foi, certo? Já vou tá subindo o outro, hein Subindo o outro O mesmo, né Aí, bota essa linha na rabiola aí, João Pra os caras não pegarem a rabiola Fui da Unésia, João Japão, então Olha os caras Quem vai subir esse aqui? Eu Vou subir, rapaziada Já foi umzinho Dois, né Na verdade Vai acompanhando o bicho Deixa o likezão Tamo junto, é nóis, hein Já, mano Rapaziada, ó Subiu o meu ali O cara já tá querendo pegar a minha rabiola Deixa eu descarregar, mano Olha lá, Júnior Olha o mongro Tá assim, olha lá Olha o cara Continuando ele, né Que cheio, Gabriel Olha, mano Dois Olha lá Olha lá O peixinho tá encolou O bicho tá moscando, mano Aí, vou destourar, João Olha lá Vai querer jogar, João Aí, toma ela Olha lá, Júnior Tem que descarregar o pipa, João Pra poder laçar, certo? Tô pra lá já? Piso Não Ele tá lá na rua de baixo Bora, piso Quero voltar com o meu pipa ali Vai piso Vai piso Bora piso, cara Piso Olha lá Bora, chinelo Será que o bolo tá arrastando, Júnior? Sei não, hein Bora, chinelo, morrão Pegou força, pegou força Bora, predinho Bora, chinelo do morrão Leva ali, Gabriel Vai, jegue marrom Vai, jegue marrom Aí, pegou força, hein, família Cadê ele jogando agora? Cadê? Ah, o tirante quebrou, mano Tô pra lá? Tá, agora tá Não, mano, joga não Boa Vou voltar, Júnior Vou voltar Vou tá arrastando na mão Porque eu sou desse Sem força Acho que entrega, chinelo Esse prédio tá lotado lá, hein, família Vai lá Nossa, o prédio tá cheio mesmo, hein Olha isso Olha isso Tem que ir pra lá, rapaz Perda foi essa? Aham Ele bolou, mano Vai tirar Ele bolou, mano Vai tirar, eu acho Ele não vem suspendendo Bula, bula, patrissa Ai Ainda bem que meu chinelo não tá amarelo Nunca tira o chinelo, Wendel Só esperar agora, rapaziada Dele subir, né Já vai lá Sábado Deixando, não é que acompanhando Estamos juntos Tinha igual, Wendel Olha lá, rapaziada Ó, bolou de novo Ele tirou pra ele O cara vai falar gritando Já vai lá, Biel Fazendo um favor Isso, tem que falar Ó, o Júnior vai tá subindo dele também, rapaziada Dá a panguinha do Júnior Vai, Tui Vou botar a rabela nisso aí, Júnior Tem a rabela pra dar? Pra fazer O cara é ignorante, mano É a sua então, Júnior Não Gua, gua, patrissa Esse vídeo Não vai lá Não vai lá Ele tá lá embaixo Eu vou jogar lá na mão desse Júnior Essa panguinha aqui, ó Ele não quer perder o pipa, não Ah, o Gabriel perdeu Um pedaço de chilena, viado Olha aqui, ó Já acabou, viado Já acabou Olha, mano Não vai precisar a minha linha mais não, viado Viu pra lá? Tá Pra mim tá, vai Ó, fechando o Pokémon Se vir lá embaixo Será que ele já pega na mão dele? Pega Confia Olha ali, André, tá lá, ó Olha lá a fita, André, lá Dá pra ver Carrega só mais um pouco, Ju Agora pega, entendeu? Aqui Não vai pegar nada Boa, boa, patrícia Júnior ficou sem time Não pegou força, hein Júnior ficou sem time Eu sei, Júnior Será que eu tô pra lá? O que? Tá, Júnior Júnior Na moral, hein Pergunta de otário Será que eu vou cortar? Será que eu tô pra lá, Júnior? Você prefere bise preta ou bise branca? Seu chinelo ia ficar assim quando sai do morrão? O peixão dele é gigante, Júnior Não é não, viada Suspende, suspende Vai, vai Você prefere morrinho ou os preguinho? Prefere lobito ou... Fofura Subiu três peixões, né, Júnior? Descarrega isso aí, Júnior Palito ou cebola? Olha lá, vou arrastar ali na mão, Júnior, ó Boleto ou balão? Olha lá, Júnior, olha lá, Júnior Se ele arrastar, eu arrasto, hein Ixi, aí ele vai pegar no liso da peixinha Ixi, aí ele vai pegar no liso da peixinha Ixi, aí ele vai pegar no liso da peixinha O cara abriu o meio do Júnior O cara abriu o meio do Júnior Ele pegou no liso, Júnior O cara abriu o meio do Júnior Eu pego no ninho Ih, eu pego no... Carrega, né? Nem, Júnior Eu pego no ninho Ih, eu pego na mão, ó Fala, Júnior Já era, Wernio Já era Vai, Wernio Ele vai pegar o meu, viu? Tá bom Ele não tomou Tem que pegar o meu, vamos ter ele no anticorpio Vou descer, gente Tira Desce, desce o pica Você paga, você volta, Júnior Você vai ou você não vai? Vamos lá, ó Aí Quase Ah, Wernio Assim você toma a ré, no viado Não era o Pokémon que ele lá não, hein, Wernio Não é não, Júnior É só um risco Vai lá embaixo lá, outro Vai cruzar, ó Hoje é banheiro de grife No corpo dela e no meu Boa, boa, Patrícia Corta o Júnior então, mano Ô, o Júnior fica atrapalhando aí Tá atrapalhando, hein, Júnior Na moral Vem, vem Vem cortar Vai jogar, vai jogar Faz como o Júnior fez com o Rafael Vem cortar aqui, Wernio Wernio, eu não posso suspender a... Seu, Júnior Vamos perguntar onde ele tá, viado Pegou o outro, ó No princípio Cortou um Cortou Agora foi lá, viola Ih, pegou no outro Parei pela rabiola, viu Ah, achei que a gente ia pegar no outro Ah, o outro ia te cortar Vamos pra frente, velho Vai lá, vai pra frente Vai lá, vai lá, viu Olha a gacira lá Caiu, caiu, Wernio Caiu Deixa eu ver isso aqui A gente não tomou Olha lá, tá vindo, ele tá vindo Tá ali Tá vendo? Tô Tá no varal Tá aquele negócio verde ali, ó Tá deixando um likezão Cortei mais um Vou tentar pegar lá Demora, vai deixando um like Acompanhando o vídeo Tamo junto é nóis Opa, opa, opa Eco Só bati, fi É só a linha, pô, essa daí Não, só quero pipa só Deu sorte, hein Deu sorte Vai cola Ele cola, pô Vai, rapaziada Vou subir lá o pipa de novo, hein Oxi Vai ver Vai, rapaziada Ó, o Júnior subiu um, certo Consegui recuperar o pipa Vou voltar subindo de novo, hein Manda a busca vocês aí, hein Não, eu tô mandando Mas carrega a linha, fi Oxi Vambora, rapaziada Pai, pega um pipa e vai subir de novo Ó o outro já Tá achando que é meu pipa, aí, Gabriel Como é que sobe assim, filho? Toda pipa sobe assim Arrumou o tirante? Vai, rapaziada Subiu uma pipa de novo, entendeu? Vamos pro relo, mano Vambora Tá da rua isso aí, tá? O meu tá mais da hora, hein Olha a linha deles lá, ó Pô, Júnior, só ir, velho 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 Onde, velho, querendo vir Manda a busca, ó, Júnior Manda a busca Ô, Tório Vai querer pegar aqui, ó Ai, Calica Vai tá no alto já Já foi trezinho O Júnior não corta três assim Corta até dez Ai, ai Pipa é ruim, pô Aí, Biel Vou laçar, hein Tô vendo Vamos arrumar um metrinho na frente Só pra garantir Tá pra lá já Onde é pior que hoje É demorar muito O cara não quer deixar eu fazer a volta Aí, Gabriel Grava aqui Vou subir o roxo Aí, agora vai Misericórdia Mas choca, viu, mano Levanta aí, Júnior Pra gravar É choca, viu Se eu voltar ali, eu corto Vai, Júnior Cortou a envergação, mano Ah, de novo É a mesma coisa, mano Tá gravando Vai, rapaziada Tá enchendo mais o que vim no canal, mano Ó, cortou a envergação E é o seguinte Hoje Vou lançar assim mesmo, ó Vou tá soltando esse murcha Roxo monstro, tá ligado Fiz uma raviola pra ele Deixei no esquema E se eu tomar relo, mano Vou tá subindo Não pega nunca Pesado também, mano Caramba, hein Cortou a envergação, Júnior E o outro tem duas lachadas, tá ligado Vou lançar assim mesmo, Camila Curtou a envergação, ó Cortou, Júnior O cara vai bagaçar meu pico Ô, que agonia de ver esse cara lá, só Cortou? Cortou? Calma aí É, já foi mais um Quatro Meu patinho Quatro, quatro, quatro Será que essa linha é confiável? Rapaziada, eu só vou arrumar a envergação e já volto com vocês Deixa o likezão, hein? Ó, o júnior subindo dele Esqueça Tá Rapaziada, os cara pegou o peixão de novo e já tá colocando, mano Tem que cortar e aparar, né? Senão, mano Esse cara vai ficar pegando toda hora, velho Não dá espaço não, hein? Ah, meu Deus, mano Vai ficar pegando o foco Quero ver lá ir a parar, viu? É, porque nós tá palito Acho que pode não, né? Não Não dá paz... Ó, mounted, né? Ó Ó Não tô vendo é nada Você morreu no pé, rapaziada Eu não falei nada Só tô vendo Não falei nada Vixe Quem grava o seu nome? Quem grava o seu nome? Grava uma indolação aí Puxa, eu acendo rápido Puxa, eu não grava Vou voltar, vou voltar Calma aí, calma aí Vai, viado Vai, viado Ai, calica Aqui ele foi pra longe, hein Já comenta aí, família Qual que tá mais da hora O meu Ou o do Júnior, que é o roxinho Acompanha Será que eu tô pra lá? Eu achei da rua Balarosca, Júnior Vai lá É, né, vai lá, né Eu vou mesmo, filho Olha lá, Viola Vai lá Vai logo lá, Júnior Hoje o domingo que já tá com o terminando de acabar o rio dele Ele tomando rela, ele sai no lucro Cortou o quê? Quatro ainda? Cinco Caralho Cinco, aí você tá com o bom Cinco, o cara demora isso tudo Misericórdia O cara vai tomar ela ainda Tá com força, filha? Tá Vai, bate o vinho, vai tomar ela Olha o ruído Sai daí, Viola Deixa eu passar pra cá Tô vendo, subindo na rua Que lindisão, mano Não, eu mostrei a baquela ali, Júnior É certeza que eu vou tomar ela Preciso daí de tomar ela Olha lá, Viola Olha lá, Viola Dá pra ir pra lá já? Tá Tá Olha o peixinho aí, subindo da rua Mano, o bagulho de nós ir lá pros prédios de a noite Olha lá, vai na peixão, Viola Nós ir lá pros prédios de a noite Não pegou? Nossa, você se engançou agora Nossa Ai, meu Deus do céu Cada uma Agora é desse Aí, ó Meu Deus Desfeagem Cortou, cortou, cortou Hello 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 Caramba E aí, Gabriel Fala pros caras soltarem aí, Júnior O cara dando um trancão O cara deu logo um trancão aí, Júnior Vai, você tem você agora, Júnior Vai, toma hello Hello Então vai Olha lá o Júnior lá Você tá pra cá Hoje não vai demorar pra preula, mano Tomei um relo aí, certo? Tava na hora, mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de deixar o like pra dar aquela moral Se inscrever no canal Ativar as notificações aí Vai ter muito conteúdo pra vocês Fechou, rapaziada? Eu vou ficando por aqui Passa lá no meu Instagram Pessoal Candelane E é nóis, rapaziada Até o próximo vídeo Um forte abraço pra todos vocês Vai, do